Música Música Arranha céu, o ar da manhã é a poluição Amor é tudo o que é fio Por essa campesina, a cidade incluiu Música Música Combustíveis industrializados Violência fast food, em sequestros relâmpagos Mano, bruscos, camisados Só se for uma fanderia ou um retalho doado Uma noção de movimento Ambiente perturbado É local de trabalho É matalho, pego pela vida Pra mostrar a emoção em nossa fantasia O caos de forma, o caldo em torno, o raro em foco O povo em foco, o inocente, a mídia pede mais O homem pede, o mundo esquece, o fogo, o pago e a morte E transforma a honra em crimes passionais O horizonte arranha céu O ar da manhã é a poluição Amor é tudo o que é fio Por essa campesina, a cidade incluiu Música 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 O horizonte arranha céu A nossa obra é construção O povo se vê do nosso rio Música 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 Música